E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia. Enfim, realmente ganhar mais autonomia física, mental, se prevenir mais contra doenças, se você já tem alguma a reverter. Enfim, tô com um visual novo aí, né? Já falei em algum vídeo aí. E aí, acordei semana passada, meti, lancei um porzão break brabo e... Ai, ai, eu acho que esse povo quer cuidar da vida dos outros, fico olhando aqui, achando que eu tô doido aí com pau de selfie. Mas, enfim, nesse vídeo eu estarei comentando sobre hipotiroidismo, né? Já fiz alguns vídeos, fiz um de forma recente, né? Entre aspas, sobre como você pode avaliar a sua saúde tireoidiana, seu metabolismo, né? Saúde da tireoide, quais exames, né? Realmente pedir, porque infelizmente a medicina convencional só pede dois, né? Que é o TSH e o T4. Sendo que no vídeo eu até demonstrei lá o porquê qualquer metabolismo, né? Seja metabolismo cálcio, glicêmico, inflamação, tireoidiano, o que quer que seja, porque qualquer um precisa ir de no mínimo 5 a 10 exames, sendo que o da tireoide precisa ir de uns 15, né? Ou até mais, eu não me lembro exatamente, eu sei que é lá vários da tireoide, tem os de uns metais, alguns nutricionais e assim por diante. Então, né? Qualquer coisa que você vá avaliar, você precisa realmente de vários exames para poder avaliar de forma profunda e bem considerável como anda realmente a saúde, qual diagnóstico a pessoa de fato tem e o que ela tem que fazer, né? Para realmente poder direcionar o melhor tratamento para ela, porque cada pessoa vai ser diferente. Apesar de ter o mesmo problema, uma pode ser que tenha tal problema por desintoxicação de metais, outra por alguma deficiência nutricional, outra por fator alimentar e assim por diante. Isso no caso da tireoide, assim como qualquer outro problema. Pode ser também várias causas, né? Então, enfim. E se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima ou aqui. Depois você vai lá ver quais são os exames importantíssimos para a tireoide que você vai ter que fazer em laboratório para poder avaliar e tudo mais. Mas nesse vídeo eu estarei falando como você pode saber se você está com hipotireoidismo. Obviamente, fazendo aqueles exames. E aí sim, dependendo do tipo de resultado desses exames, dos problemas específicos que pode apresentar, você vai saber se você está ou não. Ou se você não sabe interpretar, se você não sabe sobre esse assunto. Caramba, você é louco. Fica meio barulhento pra ver. Mas enfim, se você não sabe, é recomendável você procurar um médico que realmente entenda sobre esse assunto e que não seja um médico convencional, né? Que vai olhar o TSH, o T4, falar que está normal, mesmo que você tenha todos os sintomas. Mas enfim, nesse vídeo eu não estarei focando sobre os exames específicos. Só estarei comentando sobre um que eu não mencionei naquele vídeo e que na verdade é gratuito e que a pessoa pode saber se ela tem algum grau aí de hipotireoidismo subclínico. que é aquele que a pessoa ainda não tem sintomas ou que tem, mas não de forma tão realmente perceptiva e que os exames ainda estão normais. Porque há um intervalo, né? Um espaço de tempo aí, meio que um delay até a pessoa realmente ter começado seus sintomas e realmente poder mostrar diferenças no exame da pessoa de realmente ter alguma diferença aí nessa situação na parte interna da pessoa. E esse exame é bem simples, né? Você basta ter um termômetro para medir sua temperatura e antes de dormir você vai deixar ele do lado da sua cama. E todo dia, a hora que você acordar, por sete dias, ou seja, por uma semana, antes de você levantar, antes de ir no banheiro, antes de beber água, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse termômetro e colocar aí debaixo do braço. E você vai esperar lá ele apitar as folhas de tal ou os folhas de mercúrio. Você espera aí uns dez minutos e você vai anotar a sua temperatura basal, a temperatura medida ali logo que você acorda por sete dias. Chegou no sétimo dia, tem as sete medições ali com você anotadas. você vai somar todas elas e dividir por sete para ver qual foi a média desses dias. Você, o ser humano, ele é de temperatura fixa, digamos assim, que varia muito pouco. E a sua média de uma semana você tem que dar aí trinta e seis e meia, ou seja, trinta e seis e cinco graus. Se der menos, aí, entre trinta e seis e trinta e seis e meia, já pode sinalizar que a sua tireoide já está perdendo eficiência e tudo mais. E se der abaixo de trinta e seis, aí, quanto mais baixo, pior, isso demonstra que você já está com o hipotiroidismo subclínico, mesmo que você não tenha sintomas ou que você tenha e que seus exames estejam normal. Você já tem que procurar aí qual é a causa desse hipotiroidismo, se é um excesso aí de metais tóxicos, de substâncias de contaminantes, se é uma deficiência nutricional, se é fator alimentar, se é um sono prejudicado, o que quer que seja. Na maioria dos casos, é até mais de uma causa. Somando aí deficiência nutricional e fator alimentar, deficiência nutricional e intoxicação por metais. Enfim, até hoje eu nunca vi um caso de hipotiroidismo que a pessoa não tivesse uma deficiência nutricional. Aí de dois, três nutrientes pelo menos, vitamina D, zinco, iodo, selênio, vitamina A, complexo B, magnésio, enfim, todos os nutrientes que agem diretamente na saúde da tireoide. E aí somando a fator alimentar, alguma intolerância, a parte de metais ou qualquer outro fator que seja. Mas enfim, esse é um exame simples aí, barato, porque um termômetro, caso você não tenha, vai ser 20 reais, mas provavelmente todo mundo tem, né? Porque quando tem filho, geralmente tem para alguma virosa, alguma gripe, assim, poder ver igual a febre do filho e tudo mais. Mas enfim, um exame aí praticamente gratuito que vai poder realmente dar um direcionamento aí bem assertivo dito pelos principais especialistas. E quanto aos sintomas, que claramente os sintomas que eu vou estar falando aqui não é clássico, não é exclusivo do hipotireoidismo. Você pode estar com esses sintomas e ter outros problemas específicos de saúde que não sejam hipotireoidismo, que não sejam um problema tireoideano, de tireoide. Mas é muito comum as pessoas com tireoide terem esses sintomas, com a tireoide inativa, ineficiente, com lenta, digamos assim, com algum problema no metabolismo tireoideano. Basicamente, esses sintomas são queda de cabelo, é um dos mais comuns aí, extremidades frias, ou seja, a pessoa fica com as mãos, os pés mais gelados do que o resto do corpo, maior sensibilidade ao frio, ou seja, está em uma temperatura lá normal e a família inteira da pessoa está lá de boa e ela está com frio ou, enfim, se sentindo fresca, digamos assim, precisa colocar uma camisa, uma blusa de manga comprida ou algo do tipo. E aí, esse é um sintoma bem clássico também. Outro fator é unhas fracas, né, e cabelos, mesmo que não tenha queda, realmente vai estar um cabelo ali menos brilhoso, menos macio, com menos vida, digamos assim, menos saúde. Também, colesterol alto, às vezes, a pessoa está lá tomando estatina com colesterol alto e o problema seria só regular o metabolismo do tiroidiano. Seria realmente só regular essa parte, né, e já voltaria todo normal, todo saudável. E aí tem, claro, uma cascata de outros sintomas, essa desregulação também na temperatura, que é um dos fatores pelos quais a pessoa vai ter maior sensibilidade ao frio. enfim, batimento cardíaco desregulado em algum grau, memória fraca, perda de memória, perda de libido, ganho de peso mais fácil, dificuldade de perder gordura. Tanto é que uma das desculpas mais dadas pelas pessoas com sobrepeso ou obesidade é ah, eu tenho hipotireoidismo, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é acelerado, então eu engordo fácil. Sim, a pessoa tem mais facilidade para engordar, tem mais dificuldade para perder gordura, mas há incontáveis casos, incontáveis relatos de pessoas que perdem peso de boa mesmo tendo hipotireoidismo. Até porque ter ou não hipotireoidismo é um fator que vai acelerar ou não, que vai ser mais rápido ou não, mas não é algo que se a pessoa tem hipotireoidismo ou uma sentença até a morte dela ter barriga, dela ou dele, ter sobrepeso e obesidade. E geralmente eu falo mais dela aqui porque é o problema mais comum das mulheres, apesar dos homens também terem. Mas enfim, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, que através desse exame gratuito, diga-se de passagem, desses sintomas você possa já ficar com a pulga atrás da orelha e realmente averiguar de forma mais profunda se o seu caso realmente é hipotireoidismo, se você está tendo esses sintomas por metabolismo tireoidiano não estar tão efetivo ou se é por algum outro problema específico de saúde. De qualquer maneira, você não deve ter sintomas, você não deve sofrer com algo no seu dia a dia. Então você tem que realmente, de qualquer forma, averiguar, seja hipotireoidismo ou não. Mas basicamente é isso, se você gostou dá um like, se você não gostou dá um dislike, comenta por que você não gostou, porque ele será meu feedback, meu termômetro para poder sempre estar melhorando. Se inscreva no canal, aperte o sininho, receba as próximas notificações para poder sempre estar melhorando sua saúde. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, especialmente se você tem alguém com esse problema de saúde ou que acha que está com esse problema, até porque é muito comum e realmente vai prejudicar a saúde da pessoa no longo prazo, colocando ela em mais riscos de outras doenças. Então, alerte as pessoas que você ama com essa informação. Sucesso é uma saúde de ciência para você e para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau!